Acabamos de receber uma notícia muito triste, uma notícia de última hora. Notícia essa que dá conta que a cantora Tina Tana morreu aos 83 anos de idade. Segundo o porta-voz da cantora, ela perdeu a vida nesta quarta-feira dia 24 de maio de 2023. Em comunicado, o representante declarou que Tina Tana, a rainha do rock and roll, morreu hoje pacificamente aos 83 anos após longa doença, na sua casa localizada na Suíça. Com esta perda, o mundo perde uma lenda da música e um modelo a seguir. Pouco depois, foi também publicada uma nota de pesar nas redes sociais da cantora. O comunicado reforça que é com grande tristeza que anuncia-se o falecimento de Tina Tana. Tana, com a sua música e com a sua paixão sem limites pela vida, encantou milhões de fãs em todo o mundo e inspirou as estrelas do amanhã. Tana, hoje, dizemos adeus a uma querida amiga que nos deixa a sua maior obra, a sua música. Toda a nossa compaixão vai para a sua família. Tina, sentiremos muito a sua falta, pode-se ler na mesma nota publicada nas plataformas digitais. Essa ainda é uma notícia por atualizar, por isso, subscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas atualizações.